O que é o inferno que se torna a vida de uma pessoa quando se envolve com as drogas? Tem gente boa, gente trabalhadora, mas que do dia pra noite cai no poço. O balanço vai contar também a história de um homem que conseguiu se reerguer, ele conseguiu se livrar desse maldito vício e reconquistou a dignidade. Porque quem entra nesse mundo perde a dignidade. Daqui a pouquinho a reportagem especial aqui na tela do balanço. Portanto, não troque de canal, continue aonde vai vir e poca? No balanço! A partir de agora, um relato de pessoas que conseguiram deixar o maldito vício em cocaína e também em outras drogas pra trás. A superação e os dramas enfrentados por famílias de classes bem diferentes. Classes sociais, desde o mais humilde até aquela classe mais abastada. Preste muita atenção você pai, você mãe. É, você jovem, preste atenção a essa reportagem especial. E vai balançar aqui, ó, na tela do canal 2. Final dos anos 80. Valdinei tinha 11 anos. O menino rebelde queria ser aceito pelos amigos. No grupo, quase todos fumavam maconha. Com ele, a história não foi diferente. Um pouco é curiosidade, né, sabe? E também tu queria ser aceito, né? Sabe? Falei, muito pequeno. E tu convivia com o pessoal dos mais velhos, né? Então tu queria ser respeitado mesmo mesmo, né? Tu queria ser visto como gente adulta, né? Em pouco tempo, o cigarro de maconha foi substituído pela cocaína. Ao invés de tu ficar na esquina ali com uma maconha, né? Tu já queria sair um pouco mais pra noite, né? E à noite tu encontra a cocaína, né? Depois de passar por uma clínica de reabilitação, o jovem ficou 5 anos longe da droga. Até descobrir o crack. Eu vivi com mulheres, né, que usavam pedras, né? E aí chegou um dia que eu acabei experimentando, né? E a cocaína já não era tão boa, né? Que era usada pra fazer o crack, né? E aí então... Comecei lá ali, aí fiquei com o crack. E aí, daí o vento avalou todo, né? Hoje, Valdinei está numa casa de reabilitação em São Leopoldo, no Vale dos Finos. O acompanhamento de médicos, terapeutas e psicólogos auxilia no reencontro da confiança e da autoestima. Mas essa psicóloga revela que a recuperação do vício depende do interno. Geralmente eles chegam aqui, num estágio em que eles não estão aqui nem por eles. É o sofrimento da família que impacta, né? Eu vim pra cá porque não dá mais pra ver lá fora. A família tá num sofrimento tamanho que ninguém me aguenta mais, nem eu me aguento mais. Mas por mim, eu ainda não me dou conta que a droga me faz mal e que eu quero parar. Alguém tem que querer que eles saem, né? É difícil me chegar aqui de livre, estou com ele à vontade, querendo ficar internado, né? Uma parte muito pequena deles quer, né? Entre idas e vindas, Carlos passou 22 vezes por clínicas de reabilitação. A cicatriz no pulso vai acompanhá-lo para sempre. Longe do vício, há três anos, o ex-policial militar lembra que tentou tirar a própria vida para escapar da cocaína. Poxa, isso pra mim foi o fim do mundo, então eu preferia morrer do que dar essa decepção pra toda a minha família. Então eu tentei me matar e não consegui de novo, né? Quer dizer, sei lá porque eu não... Carlos dá palestra de prevenção em escolas e instituições de todo o país. Ele já escreveu dois livros e dirigiu um filme sobre o pesadelo das drogas. É a minha motivação de vida, eu me sinto até, digamos assim, como eu já tive overdose, não morri, até é uma missão que Deus me dá. Se eu acreditar nisso, eu fico vivo. A dependência química é apenas um dos efeitos destruidores das drogas. Não há como separá-las do crime, assaltos, mortes e assassinatos cometidos para financiar o vício e o narcotráfico, um dos negócios mais lucrativos do mundo. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, a cocaína que abastece os transitantes gaúchos é produzida na Bolívia, Colômbia e Peru. Geralmente a droga chega ao estado pela BR-386. Há duas semanas, policiais do DENARP apreenderam em Camoas, região metropolitana de Porto Alegre, 23 quilos de pasta base de cocaína boliviana e 6 quilos de maconha. Se Valdinei estivesse fora da clínica, ele poderia ser um dos compradores da droga. O artista clássico escolheu outro caminho, a vida. Hoje eu já penso que aqueles momentos curtos de euforia não valem a pena. Para ficar uma hora batendo com fissura, com depressão, com culpa, não vale a pena. Não vale a pena. Eu não quero passar mais por isso. E não quer dizer que eu não vá passar porque eu continuo sentindo vontade de usar. Esse é o grande problema da dependência química. Quando a gente se torna um dependente químico, adquirir uma doença é incurável. Realmente uma doença. Uma epidemia que toma proporções alarmantes, principalmente quando a gente fala do crack, né? Que vicia muito rápido e geralmente não tem cura. É, como doença, não tem cura. Agora, dois depoimentos marcantes. O depoimento do Carlos, desse policial da Brigada Militar, que conseguiu, hoje é um exemplo, né? Conseguiu se livrar das drogas e hoje tornou-se um exemplo. Uma lição de vida que você deve se esmerar, você deve se espelhar, melhor dizendo. Tá? Que coisa, hein? Uma belíssima reportagem que você pode comentar. Você que está em casa, você, meu amigo, você, minha amiga, é, você pode se transformar, pode virar nosso comentarista especial. Como? Mandando, mandando seu comentário, sua sugestão, sua crítica, mandando sua denúncia agora para o nosso endereço eletrônico, que é o BalancoGeralRS. BalancoGeralRS.com.br. Daqui a pouquinho, pessoal, eu vou começar a ler os e-mails direto do laptop do Balanço. Outro rapaz também, aquele mais forte também, outro exemplo de superação. Olha, cadê, Léo? Bota as palmas aí para os dois personagens dessa belíssima reportagem. Merece os nossos aplausos e acima de toda a nossa admiração. E que sirva de exemplo para você jovem, para você adulto, que pode cair nesse mundo. Sem volta.